E para você que busca oportunidade ou melhoria no currículo direcionado ao setor de defesa, segurança e tecnologia, começa agora o informativo sobre editais e concursos. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de cabo especialista temporário para o 9º Batalhão da Infantaria Motorizado, localizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O processo seletivo vai até o dia 30 de setembro e o candidato precisa ter, no mínimo, o Certificado de Ensino Fundamental e Profissionalizante, dependendo da área escolhida. Maiores informações? Acesse 3rm.eb.br E até o dia 25 de setembro, as inscrições para a segunda edição da Feira Virtual de Ciências da Agência Brasileira Espacial estarão disponíveis. Poderão se inscrever equipes de até 3 estudantes sob a orientação de um professor. Serão duas categorias disponíveis, Ensino Fundamental 8º ao 9º ano e o Ensino Médio. Para participar, as equipes deverão gravar um vídeo com um experimento ou resultado de pesquisa, elaborar um relatório e enviá-lo até o dia 25 de setembro para o seguinte e-mail, E estão abertas as seleções para a INBEL. A Indústria de Materiais Bélicos do Brasil, empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, disponibilizou 20 vagas de Ensino Médio, Técnico e Superior. Os aprovados poderão receber até 2.139,41 centavos iniciais para uma jornada de 44 horas semanais. O contrato será de um ano prorrogável por igual período. E as inscrições deverão ser realizadas entre os dias 16 e 22 de setembro, através da entrega curricular no seguinte e-mail, E o Exército Brasileiro está promovendo a 4ª edição do Festival de Fotografias Militares. Para participar é bem simples, entre no site do Exército, leia o edital, preencha a ficha de inscrição e o contrato de sessão de direito de obra fotográfica. Após o preenchimento, envie para festivalfotografia.seconsex.eb.mil.br Contendo como anexo as fichas de inscrição, o contrato de sessão de direitos autorais devidamente preenchidos e assinados em formato PDF, bem como o seu filme em formato MP4 por meio de o e-transfer. Maiores informações acesse .eb.mil.br E as inscrições para os colégios militares estão disponíveis. O ingresso de estudantes será para os colégios militares do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande, Santa Maria, Belém, São Paulo. E as inscrições deverão ser realizadas entre os dias 8 de setembro e 2 de outubro. Para maiores informações, acesse .eb.mil.br 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 .eb.mil.fr